Uma ação policial em Caratinga resultou na apreensão de duas pessoas suspeitas de uma tentativa de homicídio. É, isso foi registrado na Praça Cesar Alvim. Olha lá. Ah, vai, drogas, muitas drogas e dinheiro, né? Foram alguns dos materiais apreendidos com a dupla. É, primeiro é negócio de homicídio. Aí misturou droga no meio, olha lá. Dinheiro, droga, não sei o quê. O Ivan vai contar, é lá de Caratinga essa ocorrência, né Ivan? Exatamente isso, Nicomédias. E a polícia conseguiu encontrar esses dois suspeitos nas proximidades de um bairro que fica até distante da praça. É o bairro Morro das Antenas, em Caratinga. Um dos suspeitos tem 17 anos e o outro tem 23. Com o menor, foram localizadas porções de drogas e dinheiro. Já com o maior, uma porção de cocaína. Ambos foram detidos. Agora, nesta tentativa de homicídio, Nicomédias I, foi utilizado um capacete para agredir a vítima. Só que ela conseguiu correr e, em seguida, no que deu às costas, acabou atingida por dois disparos de arma de fogo. Ela foi levada para o hospital, onde recebeu atendimento médico. Nessa ação da PM, ao todo, além dos dois suspeitos de 17 e 23 anos que eu citei, foram apreendidas 35 pedras de craque, uma pedra grande da mesma droga, 64 pinos e duas porções de cocaína, 10 tabletes de maconha, 64 buchas de maconha e 737 reais em dinheiro. Então, a polícia conseguindo aí fazer a apreensão de drogas, combater o tráfico e também localizar esses suspeitos de tentarem cometer um homicídio na cidade de Caratinga, Nicomédias. É, obrigado, Ivan, pela informação. E agora é o desdobramento da investigação. E vão responder essa treinada lá na justiça. É suspeita de homicídio, aí tem tráfico de drogas mentes, mentes. Obrigado, Ivan!